Existem dois tipos de pacientes que vão se beneficiar da Mila e esse vídeo é pra você. Pessoal, você que tá aqui no nosso canal do YouTube, eu vou pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe com quem vai querer saber sobre a Mila. Doutor, o que é a Mila? Pra você que não sabe, a Mila é a abdominoplastia minimamente invasiva, a abdominoplastia sem cortes e ela é justamente pra você, mulher moderna que se cuidou sua vida toda, teve seus filhos e tem a sua diástase, que é o afastamento do músculo reto abdominal, como você tá vendo nessa imagem. Então, a Mila, ela faz com que a gente corrija o músculo, faz com que a gente corrija a gordura, com que a gente corrija a flacidez de pele. O músculo a gente corrige através desses três pontinhos embaixo. A gente usa a videolaparoscopia e utiliza um fio especial pra fechar esse músculo. A gordura a gente faz ali por alta definição. E a pele, a gente utiliza o que existe de mais moderno no mundo, que é o jato de plasma, que é o argoplasma, na nossa rotina. Ou seja, essa flacidez que antigamente seria corrigida retirando a pele e deixando uma cicatriz grande, fazendo com que a paciente ficasse curvada, hoje a gente consegue fazer isso com apenas três pontinhos. É pra todo mundo? É pra dois tipos de pacientes. Qual é o primeiro tipo, doutor? O primeiro tipo é pra você que justamente se cuidou a vida toda, nunca fez grandes efeitos sanfonas, teve seus dois, três, quatro filhos, enfim, mas a sua barriga, ela não cedeu muito. Por quê? Porque durante todo esse período você se cuidou. Então você tem uma flacidez leve, você tem uma flacidez moderada e você vai se beneficiar da mila, da abdominoplastia sem corte. Então esse é o primeiro tipo de paciente. E qual é o segundo tipo de paciente? É aquela paciente que, mesmo entendendo as vantagens da lipoabdominoplastia convencional, mesmo entendendo que você faz uma retirada de pele, que você deixa uma cicatriz, que você vai ganhar um contorno corporal bom, mas ela não tolera uma cicatriz, seja ela, seja ela junto com o marido dela, ela prefere não operar, ela prefere continuar com essas alterações, essas deformidades do músculo, esse acúmulo de gordura, esse abdômen em avental, essa flacidez em excesso, ela prefere ter tudo isso do que fazer uma lipoabdominoplastia. Então ela prefere continuar com essas alterações que podem sim afetar a qualidade de vida, que podem sim prejudicar a saúde sua, se você não corrigir ela, se você tiver uma diácea, se tiver uma hérnia. Então é esse tipo de paciente, mesmo tendo indicação de um lipoabdomen, mesmo tendo uma flacidez que não é leve, mesmo tendo uma flacidez que não é moderada, ou seja, ela vai ter uma flacidez grande, mesmo ela assim, ela prefere ficar com tudo isso do que fazer uma lipoabdominoplastia. Para essa paciente, a gente pode pensar em fazer a mila. Para essa paciente, a gente pode pensar em fazer a abdominoplastia minimamente invasiva, abdominoplastia sem cortes. Porque ela vai ficar com algum grau de flacidez? Vai! Porque o indicado para ela seria o lipoabdomen convencional. Deu para entender? Mas, ela entendendo tudo isso, ela vai corrigir a diástase, ela vai corrigir a hérnia, ela vai melhorar o contorno corporal, porque algum grau de lipoaspiração vai ser feito, ela vai ter uma flacidez residual, porque a mila, para esses casos, ela deixa uma flacidez residual para mulheres que têm uma flacidez muito grande, mas ela entendendo isso, ela prefere fazer a mila. Então aí sim é para você. Tá bom? Então, se você se encaixa no primeiro perfil, ótimo, maravilha, a mila, com certeza é o melhor caminho para você. Se você se encaixa no outro perfil de paciente que não toleraria um lipoabdomen, para, pensa, pondera, porque uma cicatriz bem posicionada, ela compensa tudo isso que você vai ganhar. Você tem uma cicatriz lá na linha do biquíni, você tem uma cicatriz lá na sua calcinha de renda escondida, você vai ter essa cicatriz, ela vai ser para sempre sua, obviamente, mas você vai ganhar muito mais. A vida adulta, ela é feita de escolhas. E quando a gente faz uma escolha, a gente ganha de um lado e a gente cede do outro. Então, quando a gente opta por fazer o lipoabdomen, a gente sabe que a gente vai ceder em duas coisas. A primeira delas é um pós-operatório, que vai durar algumas semanas. E isso serve para qualquer cirurgia, tá? Seja um lipoabdomen, uma mama, uma mila também. E a outra coisa de uma cirurgia plástica é a cicatriz. Se você entendeu isso, então perfeito. Então, você está fazendo a sua escolha porque você vai ganhar as outras coisas. Compreendeu? Deu para entender? Então, esse caminho que você vai optar por seguir junto com o seu cirurgião plástico, é um caminho que você tem que entender. O que é que você ganha, o que é que você cede. E, com certeza, é um benefício tremendo. Não se engane, cirurgia plástica não é só estética. Pelo contrário, ela resgata a autoestima, ela salva casamentos, ela melhora a qualidade de vida das pacientes e da família inteira. Eu costumo falar aqui que na nossa clínica, a gente não opera uma pessoa, a gente opera a família inteira. E a gente tem a satisfação e a honra de ter excelentes pacientes que confiam no nosso trabalho e a gente também confia nas nossas pacientes. Gostou? Então, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém, porque ele foi feito com todo carinho, com todo amor para você. E a gente está diariamente no Instagram, onde a gente mostra os bastidores do nosso dia a dia, a gente mostra os bastidores da nossa cirurgia e vai ser uma honra, uma satisfação ter você lá no Instagram também. Um grande abraço, vem com a gente!